Deixa eu ir Pra se tombar no baile funk É eu que vou bolar Mais uma bomba gigante Fogo no vale o meu grau E só quem é que me acompanha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, 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 porra Que cheiro de maconha Os moleque da zona Gosta mais do que lasanha Os moleque da zona E gosta mais do que lasanha Os moleque da zona oeste Gosta mais do que lasanha E os moleque da baixada Gosta mais do que lasanha E a rapa do interior Gosta mais do que lasanha E os moleque da zona leste E gosta mais do que lasanha Vocês tão de brincadeira comigo? Eita porra, que cheiro de maconha É o da leste, o ios, gosta mais do que lazer Eita porra, que cheiro de maconha É que hoje eu já tô louco, 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 louco Mas hoje tô sem limite, aquele pique vou fazer mais um convite Chama geral pra se tombar no baile funk, é eu que vou bolar Mais uma bomba gigante, fogo no caro, no grau E só quem é que me acompanha? Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, que cheiro de maconha Eita porra, 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 que cheiro de maconha Os moleque da zona sul, gosta mais do que lazer Os moleque da zona noz, gosta mais do que lazer Os moleque da zona oé, gosta mais do que lazer E os moleque da baixada, gosta mais do que lazer E a rapa do interior, gosta mais do que lazer E o moleque da Zona Leste E gosta mais do que lazaia Vocês tão de brincadeira comigo? Eita porra, que cheiro de maconha É o da Leste, o Yoshi, gosta mais do que lazaia Eita porra, que cheiro de maconha O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do Funk SP E você pode crer, Murilo Azevedo